E aí família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Três videozinhos, três matérias pra você ficar bem atento. Primeiro, vai ter um vulcão aqui no Japão que entrou em risco de erupção. Já vou trazer isso pra você. Segundo, tá falando sobre as vendas dos títulos públicos aqui do Japão. Por que eu trouxe isso aqui? Porque isso aqui pode ser uma opção pra você fugir da poupança. Porque tem muita gente que deixa o dinheiro parado nas contas poupanças aqui no Japão e não rende nada. É uma porcaria. Então, em vez de você deixar o dinheiro parado ali, investe em títulos públicos. Pode ser uma saída boa pra você. E o último, no caso, é o plano de aumento de imposto do Ishiba. O Ishiba, ele mal começou, já tá dando desgosto. Por quê? Ele tá com a mesma fala do Lula. Desculpa, desculpa falar. Eu sei que muita gente não gosta desse tipo de coisa. Mas ele tá com a mesma fala do Lula. Só que o que que isso vai acontecer se ele fizer? Ele vai espantar os investidores do Japão. Então, o que que é investidores? Os investidores são aqueles que praticamente é o que geram empregos no Japão. É o que vai trazer incentivos fiscais pro Japão. No caso, pro Japão poder gerar mais empregos. Então, o plano dele é taxar esse tipo de coisa. Então, eu vou trazer isso pra você. Mas por que que eu tô falando esse tipo de coisa do Lula? Porque o Lula, ele tem uma... Não digo discurso ou prerrogativa, que ele fala o seguinte. Que tem que taxar o rico, tem que taxar o rico, que não sei o que lá o rico. Mas é o rico, o empresário rico, que tá dando emprego. O Estado não gera emprego. Você já viu o Estado te gerar emprego? Você já viu o Estado tirando as prefeituras e alguns outros órgãos gerar emprego pra todo mundo no Brasil? Ou no Japão? Você já viu o Estado fazer isso? Não existe isso. Então, quanto mais você taxar o rico, mais você vai incentivar o rico a sair daquele país. Então, se você diminuir certas taxações em cima da empresa do rico, por exemplo, mais você vai ter incentivos pra trazer mais ricos de outros locais pra se estabelecer ali e mostrar novos empregos, novas fábricas, novos comércios ali. E é isso que vai mover a economia brasileira, é isso que vai mover a economia japonesa. Mas não, você vê que o povo quer fazer tudo ao contrário. Aí depois não sabe o porquê que a economia tá uma porcaria. É tenso pra caramba, pô, é tenso. Mas vamos lá. Antes de começar o vídeo, se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, deixa seu like e clica no sininho pra você poder receber as notificações de vídeo aqui do canal. Pra você ver que não é balela, esse negócio do vulcão que pode ser que entre em erupção em algum momento aqui no Japão, olha só. Assim a gente passa vergonha, né? É tenso, rapaz. É que eu não mostrei para vocês aqui, mas no vídeo ele está mostrando que eles estão fechando todas as entradas que dá para o Monte Water, para não deixar as pessoas entrarem ali, porque como não se sabe quando que isso vai entrar em erupção e já está praticamente em estado de alerta, então pode ser que se entre pessoas ali, pode ser que dê problema, mas vamos lá. O Observatório Meteorológico Regional de Sendai emitiu um alerta ao redor da cratera e elevou o nível de alerta de erupção para nível 2, citando o aumento da atividade vulcânica no Monte Water, na província de Water e o risco de erupção futura. Olha aí, então se você mora para esses lados, fique esperto. Essa é a primeira vez que o nível de alerta de erupção do Monte Water foi elevado para 2, Em resposta, os governos locais fecharam as trilhas nas montanhas ao redor ali e começaram a restringir o acesso à montanha. Movimentos da crosta terrestre que acreditam indicarem a expansão da montanha foram observados no Monte Water desde cerca de fevereiro deste ano e as observações de satélites do dia 26 de setembro mostraram a expansão em áreas muito rasas ao redor do vale de Cocodani, ao lado do Monte Water. Então, a possível alteração foi detectada ali. Como resultado, o Observatório Meteorológico Regional de Sendai emitiu um alerta ao redor da cratera, às 15 horas do dia 2, elevando o nível de alerta para... No caso, de alerta de 1, do alerta de 1 para 2. À medida que a atividade vulcânica está aumentando no Monte Water e existe o alerta de erupção e riscos futuros de erupções. Além disso, recomenda-se que as pessoas tenham cuidado com grandes blocos vulcânicos causados por erupções no raio de aproximadamente 2 km da cratera, ao lado oeste de Water. O que é isso? No Monte Water. Porque pode ser que voe, dependendo da pressão, daquela cuspa, né? Então, até no raio de 2 km, a coisa ali pode ser que aconteça alguma coisa. Então, já dá para você sacar que aqui já está ficando em estado de alerta. Eu falo aqui porque eu moro no Japão, mas graças a Deus eu estou longe do Monte Water. É a primeira vez que o nível de alerta de erupção do Monte Water atinge o nível 2, desde 2007, quando a operação do nível de alerta de erupção foi começada. Em resposta a isso, três governos locais da cidade de Takizawa, da cidade de Hatimantai e da cidade de Shizukuishi, montaram placas na estrada da trilha da montanha, como havia discutido anteriormente, pois não havia lugar para evacuar na trilha da montanha. Então, você vê que ali nessa parte não tem ponto de evacuação, tá? Se descer, lava, meu, corra, porque não tem muito o que fazer. Então, eles estão bloqueando as entradas com cordas. Uma pessoa responsável pela cidade de Shizukuishi disse, por favor, entenda que essas restrições existem para proteger a vida dos escaladores. As erupções são desastres imprevisíveis, então, portanto, olhar os mapas de risco. É que muita gente desconhece, mas aqui no Japão ele tem mapas de risco. Mapas de risco de terremoto, de enchente, deslizamento e outros. Por isso que eles falam, Paulo, é um mapa de risco, porque isso aqui ajuda muito. Até na tomada de decisão para você comprar uma casa. Porque se você comprar uma casa em uma área de risco, meu, tu está lascado, tu vai estar correndo risco. Então, se você olhar lá, ah, aqui não é área de risco, então eu posso comprar uma casa aqui sossegada. É bem melhor para você, né? Então, por isso que eu falo que tem certas decisões que nós podemos tomar na vida, que isso nos protege muito de várias situações que nós não teríamos a necessidade de passar se fôssemos um pouco mais responsáveis conosco mesmo. Outro exemplo disso, na hora que você vai trocar de emprego. Entra nos grupos do Facebook, pergunta lá no WhatsApp, pergunta, ah, meu, como é que é tal local, como é que é tal empresa, como é que é tal região, como é que... As coisas que você tem dúvida. Porque depois que você assinou o contrato, mudar de emprego, meu, depois não adianta chorar. Vim falar, ah, empreiteira é uma porcaria, ah, a fábrica é uma bosta, ah, que não sei o quê. Meu, não adianta. Porque o que você poderia ter feito antes, estava a seu dispor ali e você não fez. Claro que tem aquela ideia também, que muita gente pode ser que fale mal. É, vai acontecer. Só que coloca, faça um filtro, de acordo com o que as pessoas vão falando de mal ali, porque cada um tem sua razão. Então você faça um filtro nisso, mas, por exemplo, de 10 posts ali, 10 comentários na sua pergunta, pelo menos 7, 8 falar mal, meu, você desconfia. Porque 7, 8 já passou de 50%, então tem muita coisa errada aí. Mas se ficar abaixo de 50%, vai, falando mal, 25%, 30%, aí pode ser chance da pessoa estar de picuinha. E não que a empresa seja ruim ou alguma outra coisa assim. Ela acontece alguma coisa que ela se sentir injustiçada, mas tem que ver. Porque os outros, se os outros estão falando bem, alguma coisa está realmente muito errada aí. Então tome cuidado, em determinadas situações, para fazer o julgamento desse tipo de coisa. Então, a partir daqui, depois eles falam. O que é o Montewater? O Montewater é um vulcão ativo, com altitude de 2.038 metros, localizado a cerca de 20 quilômetros a noroeste do centro da cidade de Morioca, e consiste em dois vulcões, o Nishiuater e o Higashiuater. Existem várias trilhas que levam o cume, e muitos escaladores visitam o local no verão e no outono. No sopé da área, há um planalto chamado Hachimantai, que é completo, desculpa, repleto de estações, no caso de esqui, alojamentos, parte de camping, fontes termais, no caso é um senso. E é um destino turístico conhecido. Aí aqui, como é que se fala, só está tendo mais curiosidades. Durante o período Edo, então você vê que é muito tempo. As erupções de magma, nas quais foram, ocorreram duas vezes. Destes, em 1686, houve uma erupção na cratera do combo de Higashiuater, que causou a queda de cinzas vulcânicas, no que hoje é o centro da cidade de Morioca. E o derretimento de neve, causou fluxos de lama, que destruíram casas no sopé da montanha. Então por isso que eu falo, tome cuidado com horas de risco. Principalmente se você pretende comprar casas aqui no Japão. Na erupção de 1732, a lava fluiu da encosta nordeste da montanha de Higashiuater por uma distância de até, de mais de 3 quilômetros, que ainda permanece até hoje, conhecido como fluxo de lava de Iakehashiri. Rapaz, palavrinha miserável, hein? Em 1919, uma erupção freática, o que ocorreu no grande Chigokudani, em Nishiwate, onde a água subterrânea foi aquecida pelo magma, e repentinamente se transformou em vapor de água, fazendo que os blocos vulcânicos se espalhassem por trilhas na montanha próxima. Então já dá pra você ter uma ideia, porque se aqueceu os lençóis freáticos, aquilo ali virou uma panela de pressão, e aquilo tem que sair pra algum canto. Então você viu que se voou blocos vulcânicos pelas trilhas da montanha. Então é perigoso, pô, pra caramba. Então eu tô trazendo isso aqui já pras pessoas terem uma noção, porque tem brasileiros espalhados pra tudo quanto é lado, tá, aqui no Japão. E grande provavelmente deve ter brasileiros morando perto dessa região também. Então quem conhecer brasileiros que moram perto dessa região, avisem eles, tá, já deixem eles em alertas, porque depois que acontecer é tarde. Então já deixa esse povo tudo em alerta aí pra poder, como é que se diz, não ser pego de calça curta. Tá, quem puder fazer ou quem conhecer pessoas perto. Então vamos pular de matéria agora. Vendas de títulos públicos aqui no Japão aumentaram, né, pra pessoas físicas, Carlos, você e eu, aumentaram em 20% do mesmo período do ano passado. Eu resolvi trazer isso aqui porque isso aqui serve de investimento também. Porque as pessoas me perguntam, japonês, o que eu posso fazer de investimento? Aí tem aqui uma série de coisas, né, que você pode fazer. Mas eu não procuro, como é que fala assim, me adentrar muito, porque eu teria que especular muito da vida da pessoa. E tem gente que fica muito, como é que fala assim, incomodada com isso. Mas se você quer fazer um prospecto pra ganhos futuros, você, meu, não tem como. Quando você sentar na frente de um, como é que fala, de um corretor, de um planejador, ele vai destrinchar a sua vida financeira, principalmente. Ele vai perguntar seus hábitos, seus costumes, você vai ter que preencher questionários, fazer testes, pra você saber que tipo de perfil que você é. Por que tipo de perfil? Porque tem gente que não aguenta com as oscilações de mercado. Passa mal. Se cai em 1%, a pessoa já passa mal de escabela. E nisso, ela vai perder dinheiro. Com o que? Transação. Com a corretagem. Então, isso é inteligente? Não, é burrice. Então, é muito melhor a pessoa falar assim, ah, não sei. Então, meu, investe tudo. Como é que você fala assim? Seja um pouco mais conservador. Vai tudo em renda fixa. Dá muito menos dinheiro que a renda variável. Mas, é muito mais seguro também. Então, a chance da pessoa perder é muito, muito, muito menor do que na renda variável. Só que na renda variável, eu tenho aquele prêmio de risco. Quanto maior risco, maior o prêmio. Fato. Só que na parte da renda variável, dependendo da situação, ele oscila muito. Então, tem gente que, nesse oscilar, ele descabela. E passa mal, passa mal mesmo, questão de saúde. Tendo que, dependendo do corretor, fazer trabalho de psicólogo. É tenso o negócio. Por isso que eu não gosto de ficar recomendando certas coisas. Porque se as pessoas vierem, como é que você fala assim? Ah, japonês, e agora? O que eu faço? Meu, eu não tenho saco. Não vou tratar a pessoa mal, mas também não vou ficar passando a mão na cabeça. Então, por isso que eu não gosto de fazer certas coisas. Mas, é bacana fazer esse tipo de coisa assim. Igual eu, por exemplo, antes de entrar na renda variável, eu fiquei anos, anos, na renda fixa. Mas, anos mesmo. Não foi nenhum, nem dois anos. Foram vários anos ali na renda fixa, até eu pegar a segurança de ir fazendo os aportes pouco a pouco na renda variável. Para ver como é que funcionava, como é que a coisa andava, como é que a coisa é. Se eu ia ter, como é que fala assim, paciência para aquilo, se eu ia ter estômago para aquilo. Então, como é que se diz? Muita gente, ela só descobre se ela é realmente arrojada ou agressiva de investimentos quando tem um problema, no caso, de queda. Igual esse último circuit break, que é o mais recente que teve, aqui na Nikkei 225. Muita gente não teve estômago, muita gente perdeu dinheiro. É aquilo que eu já vim falando. Houve perdas de mais de um bilhão, que não havia necessidade. Por quê? a pessoa ficava desesperada. Ah, e agora? Meu, vai lá e vende. É loucura. É loucura. Perdeu dinheiro. Aí depois fala que a culpa é do mercado. Não, a culpa é dela, não é do mercado. Porque aquilo, tudo que caiu, passou-se alguns dias, aquilo voltou e ainda muito mais alto. Por isso que eu falo que o mercado de ações, se você não faz, como é que se fala assim, as perdas não realizadas, se você não concretiza, meu, fica tranquilo que aquilo volta. só que, claro, depende muito de onde você investe. Cansa de falar. Varejistas é bomba. Dá problema. Você vê que de tempos em tempos, varejistas no Brasil quebram. A última grande varejista que eu vi ali, você vê que tem aquele Ricardo Eletro, o bicho era grande pra caramba, quebrou. Não aguentou. Passou-se um tempo, o Magazine Luiza também quase foi pra terra do pé junto também. Ela ficou ruizona tempos atrás. Se ela não tivesse recebido um aporte, ela tinha se lascado. Então, tem coisas que, como é que eu falo assim, as pessoas têm que tomar muito cuidado na onde vai investir. Na parte da renda variável. Tem umas que é muito tranquilo. você coloca lá, esquece. Até porque pra você ganhar dinheiro na parte de renda variável é praticamente um casamento. Você vai comprar as ações e vai deixar. Isso pra aqueles que querem ganhar de uma forma tranquila, sem ter que ficar fazendo carry trade, swing trade ou day trade. Isso aí, como é que eu falo assim, a pessoa tem que viver praticamente disso. Se você não quer viver praticamente disso, mas quer aplicar em renda variável e quer ganhar muita grana no futuro, meu, você tem que comprar e esquecer. E ficar tranquilo. Ah, deu a oscilação, meu, não tem problema. Aquilo que vai cair uma hora vai voltar se a empresa não decretar falência. A única coisa que você tem que ficar de olho na, como é que se fala assim, nas empresas, o que que é? Ah, vai decretar falência, então tira o dinheiro. Caso contrário, tem um risco de perder. Mas no contrário, ela vai subir, ela vai descer. um grande exemplo disso, eu estou recebando aqui para trazer a matéria, a COSAM. Muita gente, você vê que divide de quando uns vídeos no YouTube, etc., fala muito da COSAM. Só que o problema da COSAM, o que que foi? Ela pagava muito dividendos, ela pagava muito juros. Só que ela fez alguns investimentos ali que deixaram ela endividada. Então o que que aconteceu? com esse endividamento, ela não está conseguindo pagar acionistas. E o que que acontece com isso? Se você é acionista, você quer ganhar dinheiro, mas você está numa empresa que não está te dando dinheiro, o que que acontece? Você vai para outra que vai te dar dinheiro. Um grande exemplo foi a Petrobras também. Petrobras passou anos sem pagar juros. Anos sem pagar juros, os dividendos. então não é todo mundo que tem aquele termo, tá? Culhão para aguentar vários anos investindo ali numa empresa que não está te dando dinheiro. Por isso que eu falo que tem que tomar cuidado, sim, porque a Petrobras tem que tomar cuidado porque é commodity. Commodity é cíclico. Então tem muita coisa que tem que tomar cuidado, sim. Tem muita coisa cíclica que você vai ter que ver muito o histórico da empresa. Então tem certos pontos que se a pessoa se atentar para fazer investimento, ela faz fácil. Ela faz fácil e começa a ganhar fácil. Mas tem uns, tem investimentos que não. E é nesse ponto que você tem que se atentar. Esse é o único perigo que você tem que se atentar. O resto é tocar a vida. Então se você tem aquele perfil psicológico para arrojado, vai em frente que você vai ganhar muita grana. Mas é aquela velha história. Isso depende da quantidade de aporte que você fizer nas ações, nos títulos. Quanto mais você comprar, mais você vai ganhar. Por quê? Você vai, como é que se fala assim, você vai ganhar por cota, não por valor investido. Por exemplo, a Apple, tempos atrás, a ação dela custava quase 100 reais e pagava 10 centavos. Tem fundos imobiliários, no caso, fiagros, que com menos de 10 reais você compra e você ganha 10 centavos também. Então, em vez de você comprar uma ação da Apple, que vale 100 reais, você com o mesmo valor você compra 10 ações dessas que é menos de 10 reais e ganhando a mesma porcentagem. Só que na Apple você vai comprar uma e vai ganhar só 10 centavos. E nesse daqui que você comprou 10, você vai ganhar mais de 1 real. Olha a diferença. E gastando muito menos. E é isso que eu falo que as pessoas não entendem. Essa diferença. Então, se você mostrar essa diferença das pessoas em questão de quantidade vezes valor, eu acho que a pessoa consegue ter um pouco mais de visão de futuro, como é que a coisa funciona. Então, nem tudo que é muito caro tem valor. Tem valor assim. Tem aquele valor de nome, etc. Mas para quem quer ganho real, é diferente. Acabei de te dar uma aula bacana agora. se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa seu like e clica no sininho para você receber as notificações de vídeo aqui no canal. Mas vamos lá. Recebei pra caramba. Fiz uma bela de uma introdução para esse tipo de coisa aqui. As vendas de títulos públicos para a pessoa física aqui no Japão aumentaram devido ao aumento das taxas de juros, devido às mudanças na política monetária do Banco do Japão. e a partir de setembro, desde setembro, as vendas foram de 20% superiores ao mesmo período do ano passado. Embora o Banco do Japão esteja reduzindo suas compras, o Ministério das Finanças continuará a apelar para os investidores individuais dizendo que garantir uma vasta gama de compradores é um problema. Por que disso? Aquela velha história é muito mais difícil você captar um novo comprador do que você fidelizar um antigo. Eu não sei por que as empresas brasileiras, principalmente essas empresas que mexem com telefonia, eles não têm esse tipo de pensamento. É muito mais difícil ele conseguir captar uma nova pessoa para comprar, para alugar uma linha telefônica na empresa dela do que ela fidelizar aquela que já está ali. Mas você vê que dependendo da empresa é o pensamento de ganho, o pensamento é tão mesquinho que eles querem ganhar 300% em cima de um valor inicial que isso acaba espantando futuros. Como é que se fala assim? Futuras pessoas que vão comprar produtos na mão daquela empresa, no caso assim, alugar linhas de telefone, alugar um poqueto ou fazer um contrato de internet. Porque eles colocam valores tão altos porque eles querem ganhar a margem de porcentagem deles de lucro eles querem tão alta que isso acaba espantando as pessoas. Então se ele diminuir a margem de porcentagem de lucro dele, ele consegue ganhar na quantidade. Ele equilibra na quantidade. E quanto mais pessoas ele conseguir colocar na quantidade e ficar vários anos, o que ele teria de perda inicial, ele já ganha dependendo em questão de alguns meses ele já tira aquela diferença. Pô, é uma coisa inteligente a se fazer. Mas não. A ganância do ser humano é muito grande. Então, já viu, né? Os títulos do governo japonês para as pessoas físicas podem ser adquiridos por apenas Ichimanin. Você viu 10 mil ienes você já compra um título. E existem três tipos com vencimentos de taxa fixa de três anos, cinco anos e de taxa variável com dez anos. Esse tipo de coisa é bacana? Pô, bacana. Por quê? Olha só. A taxa de juros do título do governo é determinada com base nos juros do mercado. E o tipo de taxa variável de dez anos que estava na faixa de 0,1% devido a mudança política monetária do Banco do Japão a taxa de juros foi para 0,72%. Olha a diferença. de 0,1% para 0,72%. E as contas poupanças no Japão estão rendendo isso aí. 0,1%. Agora. Então entre você ganhar 0,1% e você ganhar 0,72% olha a diferença. Pelo mesmo tempo parado. Então é a questão de inteligência. Você querer que o dinheiro trabalhe para você. por isso que quando o Japão mexeu na parte de juros houve uma demandada para o Japão na hora. Tanto que o dólar que estava alto despencou com isso. Por quê? Perdeu força. Força especulativa. Por quê? A moeda local se fortaleceu por causa desse tipo de coisa por causa de investidores. E é isso que eu falo. Então quanto mais o Japão trazer investidores aqui nós estamos falando de título mas quando deu o problema da Nikkei que caiu e subiu nós não estamos falando de títulos do governo nós estamos falando de empresas. Então quanto mais dinheiro você aportar naquela empresa ali você está virando sócio e ele vai pegar aquele dinheiro ali que está entrando de como é que se fala assim nos títulos ele vai fazer de investimento dentro daquela empresa então ele vai comprar mais maquinários ele vai ver um novo P&D no caso é pesquisa em desenvolvimento para melhores equipamentos no caso produção ou produtos ou serviços que isso vai melhorar o valor dele e nisso vai gerar o que? Mais empregos para as pessoas no Japão então você vê que aportar esse tipo de coisa traz uma série de benefícios para as empresas só que as pessoas não entendem porque falta conhecimento e quando como é que fala o Lula fala tem que taxar tal coisa ou o Ishiba que eu vou trazer e falo assim tem que taxar tal coisa ele espanta o investidor e aí? então o que é mais inteligente? não preciso nem falar porque da mesma forma que vai enriquecer mais o rico beleza mas você está tendo chance de enriquecer junto é isso que as pessoas não enxergam porque a partir da hora que você compra uma ação você praticamente é sócio daquela empresa então em vez de você montar um negócio você ser um grande como é que fala assim proprietário de um negócio pequeno que todo negócio começa pequeno porque você não ser um pequeno investidor de um grande negócio olha a diferença de visão você já entrar no negócio que já está pronto prontinho ali prosperando bonitão para você 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 só tem que investir um pouco de dinheiro para você ganhar os juros ou você prefere ter que aportar um monte de dinheiro no mercado que você não tem certeza que vai dar certo correr o risco todo de todo o movimento cambial e econômico daquela região para dependendo você não dar certo e você quebrar e perder todo o dinheiro e dependendo da situação ainda sair endividado o que que é mais inteligente a japonesa mas do jeito que você fala ninguém mais vai montar negócio dependendo da situação se a pessoa sabe que ela não tem time para isso ou ela não tem estômago para isso porque lidar com o público é um pé no saco quem já trabalhou com o público sabe quem já teve comércios igual a minha família já teve restaurante self-service então não é fácil como é que fala assim alegrar da mesma forma que eu aqui no canal eu não consigo alegrar todo mundo eu canso de falar nem Jesus alegrou todo mundo imagina eu então você vê que vira e mexe eu apareço sempre aparece um que me fala assim ah você é o sabichão você é o cara você é não sei o que não é a gente está tentando mostrar uma visão que as pessoas não tem só que nisso você mostra uma visão que as pessoas não tem e isso atrapalha o negócio de outras pessoas porque tem pessoas que gostam de passar a perna nos outros então se você mostra um ponto de vista que você contradiz aquela outra pessoa ela fica incomodada eu não sei porquê mas ela fica incomodada então ela tem que ir lá ó te socar nem que seja com palavras para ela ficar bem e é isso que acontece muito aqui comigo por isso que tem muitas vezes determinados tópicos eu já nem lá nem quero mais fazer porque enche o saco tá nesse tipo de coisa mas continuando então eu espero que com esse tipo de explicação que eu estou te dando você abra sua mente para aquele para investimentos aquilo que eu falei não precisa fazer investimentos na renda variável vai primeiro na renda fixa como eu comecei fique lá na renda fixa veja como é que funciona depois que você sentiu segurança aí depois você começa a se enveredar pouquinho por pouquinho na renda variável mas uma coisa eu falo para você por mim tá experiência que eu tive eu me arrependo muito de não ter começado antes na renda variável me arrependo mesmo mas vamos lá nessas circunstâncias o valor de vendas de títulos do governo para as pessoas físicas de janeiro a setembro desse ano totalizou 3.23,3 bilhões de ienes com um aumento de 22% em relação ao mesmo período do ano passado mas saiu o que está cá o gerente do departamento de marketing do mercado financeiro da SMBC Nico Securities Como vivemos em uma era em que a inflação é sentida e o ambiente muda de um mundo com taxas de juros os títulos do governo para indivíduos estão atraindo juros como entrada e apontam para a gestão de ativos Pense que o movimento para diversificar e gerir ativos continuará sim por que? igual nesse caso o título tem de 3,5 parece que é 3,5 fixo e o de 10 anos variável então se você fechar por exemplo comprar um pacote de 3 ou de 5 anos se for fixo então se o o EDA amanhã ele abaixar a taxa de juros você não precisa perder não precisa se preocupar porque você fechou o pacote é aquilo é aquilo o mercado pode subir o mercado pode cair que é aquilo que você vai ganhar que você acordou diferentemente daquele de variável de 10 anos porque está em 0,72 se o EDA diminuir a taxa de a taxa de juros do Japão agora por exemplo pode ser que isso caia então você vai ganhar menos então dependendo da situação é inteligente não não é principalmente agora que está oscilando muito a taxa do EDA especulando vamos subir mas quando vai subir não dá para saber então é algo que traz como é que se fala assim incerteza mas não seria bom depende muito igual por exemplo no Brasil essas rendas variáveis ele tem o início por exemplo de taxação por exemplo ele começa a 22% e quanto mais tempo você vai deixando ele vai caindo vai 21 22 21, 20 19, 18 até chegar a 15% de taxação tem investimentos que já é 15% então não vai baixar disso então você vê que tem taxações por exemplo que no Brasil eles são retroativas aqui no Japão eu não sei como é que funciona se ele vai ser retroativo ou não igual por exemplo se você fecha um pacote para 10 anos basicamente você tem que deixar seu dinheiro parado 10 anos para você receber aquilo que você fez em contrato se você tirar antes você vai receber muito menos e dependendo com alguma penalidade então dependendo da situação é bom não, não é bom principalmente assim ah, eu tenho eu já tenho uma idade avançada no caso assim idosos eu tenho uma idade avançada então dependendo 10 anos dependendo da idade avançada do idoso não é inteligente deixar 10 anos porque se ele deixar o dinheiro 10 anos lá pode ser que ele não consiga chegar o tempo final do do contrato ali e para ele usufruir daquele dinheiro porque ele pode ir para a terra do pé junto antes então um de 3 anos ou de 5 anos é muito mais inteligente é aquela velha história se você é novinho por exemplo você pode fazer um contrato para 2045 tranquilo igual que tem muitos contratos no Brasil de CDI ali taxa selic tesouro direto para 2045 então você pode fazer tranquilo mas se você já tem uma certa idade mais avançada não é inteligente tá então nós temos certas coisas que nós temos que tomar cuidado mas você vê que dá para qualquer idade fazer isso não tem limite de idade só você fazer como é que se diz assim investimentos de uma forma um pouco mais segura por isso que eu falo o negócio não é complicado o negócio é que falta informação para as pessoas e essas informações é que fazem toda a diferença na segurança ou na perda da pessoa ali enquanto o Banco do Japão está reduzindo suas compras de mercado de títulos de dívida pública num esforço para normalizar a política monetária o Ministério das Finanças está divulgando informações aos investidores individuais dizendo que garantir uma vasta gama de compradores será um problema para poder consumir de forma estável os títulos do governo então eles planejam continuar trabalhando para a melhoria da comunicação por que eles estão falando desse tipo de coisa de diminuição de títulos do mercado porque quanto mais títulos do mercado eles deixarem ali mais barato fica quanto mais títulos eles fizerem recompra mais raro o papel vai ficando então mais caro vai ficar para poder fazer novas compras igual por exemplo agora você vê que na matéria eles falam em timã 10 mil ienes por título então se o governo japonês começar a retirar 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 aquele timã vai começar a virar 12 mil ienes 14 mil ienes 16 mil ienes por título então vai ficando cada vez mais caro em tempos de inflação que as vezes não está sobrando grana para a pessoa ali você gastar timã já é dependendo da situação um suplício então se você vai 14 16 18 quanto mais ele for tirando mais isso vai aumentando isso vai ficar pior vai então menos investidores ele vai trazer para ele percebeu a diferença então por isso que tem muitas jogadas que o governo japonês ele de início ele tenta fazer mas depois ele vê como é que está a situação econômica do país dele aí ele percebe não isso aqui vai ser uma jogada ruim então ele começa a diminuir certas coisas porque na época da deflação ele podia fazer isso tranquilamente e ele não o fez tanto que naquela época da deflação as pessoas não se preocupavam tanto com essa parte financeira como está hoje por isso que eu falo que na prática a deflação era muito melhor que na inflação mas você vê que nos livros de economia na faculdade principalmente quando eu fiz faculdade sempre falava isso também a inflação é muito melhor que a deflação porque a inflação estimula o crescimento sim mas em contrapartida ele estimula o crescimento mas o crescimento é a base de esforço e sofrimento diferentemente na parte da deflação porque a deflação as pessoas estão bem psicologicamente com dinheiro no bolso ali elas estão comprando sem pestanejar diferentemente que na inflação elas pensam 30 vezes na hora de comprar ainda quanto compra compra com dor é complicada a situação não é então você vê que a diferença de mentalidade é muito grande mas é o que diz os livros de economia principalmente quando eu fiz faculdade pregava-se muito esse tipo de coisa então era tenso pra caramba pô pra caramba então vou encerrando essa parte aqui e agora eu vou pra parte do Ichiba rapaz eu vou até tomar um gole aqui tá porque o cara mal entrou no como é que se fala no cargo já tá comprando desculpa o termo eu sei que muita gente não gosta desse tipo de palavra não gosta de palavreado mas falar que é porcaria meu não expressa como é que fala assim aquela ideia de situação então eu tenho que falar a palavra que pra mim expressa melhor bosta o cara já entrou fazendo bosta pra não falar outra coisa vamos lá embora embora o primeiro ministro japonês Shigeru Ichiba provavelmente oferecerá apoio ao Banco do Japão em sua busca por mais aperto monetário a sua ambição de aumentar impostos sobre ganhos de capital pode ameaçar o caminho do banco para taxas mais altas nem tanto nem tanto por que dependendo do que o Ichiba fizer independendo da taxa de juros que o Ueda colocar ele vai contrabalancear então nesse ponto o Ueda ele vai ter que ter muito jogo de cintura só que o problema é o grande problema é o banco do Japão ele é subserviente ao Japão o que que isso quer dizer que o banco do Japão ele não tem autonomia para fazer nada ele depende da ordem do primeiro ministro então nisso já dá para você sacar por A mais B que por mais que o Ueda ele possa tentar equilibrar com taxas de juros muito maiores a perda de investidores para poder trazer mais investidores para o Japão aquilo que eu já expliquei antes pode ser que não dê porque o Ichiba ele fala não eu não quero e aí espera-se que o BOA já avance com aumentos adicionais nas taxas de juros após a posse do Ichiba o ex-ministro da defesa que é um defensor da disciplina fiscal é geralmente visto como um apoiador da mudança contínua do banco central japonês afastando-se da flexibilização monetária pouco ortodoxa de uma década que envolveu compras massivas de títulos do governo o que isso quer dizer o governo japonês ele inundava o mercado de títulos aí para poder contrabalancear isso o o BOG ia lá e fazia a recompra desses títulos tipo assim eu dou aqui mas pega ali por isso que o BOG em compras parece que em valores não realizáveis né ele tem mais de 79 trilhões em contas não realizáveis então você vê que ele tem o dinheiro mas ele não tem o dinheiro porque que ele não tem o dinheiro porque ele não vendeu é contas não realizadas ainda então ele tem mas não é dele a partir da hora que ele vender aí é meu só que enquanto ele não vender ele está segurando porque o Japão não deixa ele vender porque da onde que o Japão vai tirar essa grana para poder cobrir esses 79 trilhões e aí então o BOG ele está com cada vez mais títulos não realizados que ele não tem como liquidar isso porque o Japão não tem essa grana encaixa porque o PIB do Japão está em torno de 72 trilhões então você vê que o que o Japão o BOG ele tem ali é muito maior do que o Japão tem PIB em um ano pô dependendo da situação é tenso pô pra caramba né então ele tem que parar pra ver tá pô pra caramba mas analistas disseram que o seu aumento de impostos previsto visando os riscos e distribuição de riqueza provavelmente aumentaria a volatilidade do mercado causando a saída de dinheiro dos mercados financeiros japoneses dificultando a ação do BOG vou falar de novo mas os analistas disseram que se um aumento de impostos previsto visando os riscos e a redistribuição de riqueza provavelmente aumentaria a volatilidade de mercado ao causar uma saída de dinheiro dos mercados financeiros é aquilo que eu falo quanto mais você taxar o rico mais você vai espantar ele porque o rico ele gosta de lucro se você corta todo o lucro dele ele não tem razão pra ele ficar ali aquelas fábricas da Toyota lá no Brasil você acha que existe por quê porque o governo paulista ele deu grandes subsídios pra montagem daquelas fábricas não é porque a Toyota eu amo o Brasil eu te amo não é os caras ganharam subsídios ali na construção da fábrica então aquilo ali vai ajudar então por mais que o imposto de São Paulo seja um dos maiores impostos do território brasileiro ainda assim o que ele ganhou de incentivo fiscal é muito maior então compensa compensou pra Toyota montar fábricas no estado de São Paulo então deu pra você entender como é que a banda toca então se o Ichiba fizer esse tipo de coisa ele vai espantar os investidores do Japão e nisso o que vai acontecer menos grana pra aporte de investimento menos grana pras empresas fazerem investimentos pra ela crescer menos empregos menos desenvolvimento e menos um monte de coisa um monte de coisa menos então já deu pra você sacar o perigo dessa política do Ichiba era que basicamente era a ideia do Ichiba o Ichiba estava falando que ele iria fazer isso ele estava sendo cobrado mas depois não se falou mais nada e sumiu essa ideia e nisso retornou na mão do Ichiba mas saber se não houve algum conchavo de bastidores pro Ichiba fazer isso em detrimento do ganho dele pra ser primeiro ministro vai entender tá então tem muita coisa que um plano de um tá sendo seguido pro outro e isso é muito estranho porque dá aquela ideia assim pô será que o Ichiba ele não tem uma mentalidade própria dele ele tem que ficar seguindo o que os outros estão fazendo e o que os outros fizeram são errados deu errado pro Japão você vê que a economia ficou uma porcaria mas ainda assim tá seguindo então você vê que não tem uma mentalidade de um pensamento próprio é tenso mas vamos lá um aumento de imposto sobre ganho de capital definitivamente daria um golpe forte nos preços das ações disse Koi Fujishiro economista do Diet Life Research Institute tal movimento poderia esfriar os sentimentos de mercado antes mesmo do que o Bosch embarcasse em aumentos adicionais de taxas aí eu vou fazer um alerta pra você pra você que pretende começar a investir se você vê esse tipo de frase você já fica em alerta por que? é pra tirar dinheiro? não pelo contrário investidor ele ganha com a queda porque você vai comprar na na baixa e vender na alta se você não vender quanto mais na queda quanto mais baixo tiver mais você vai poder comprar de ações e quanto mais ações você comprar mais você vai ganhar com dividendos é aquilo que eu falei você ganha por número de ações não por quantidade de dinheiro investido então fique atento porque quando der quedas você já sabe então se os investidores estão os economistas já estão falando isso e só ficar só ficar de olho na política do Ichiba porque se ele fizer esse tipo de coisa grande provavelmente pode ser que aconteça um novo circuit break e nisso é se acontecer um novo circuit break se você tiver dinheiro ali meu aproveite faça a limpa compra o máximo que você puder e lembrando que se você investir aqui no Japão grande provavelmente você vai ganhar em ienes então procure já faça sua lista de empresas que pagam dividendos porque não são todas empresas que pagam dividendos e com isso você vai fortalecer sua carteira previdenciária o que isso quer dizer você vai fortalecer a carteira que você está criando para ganhar juros para você ter sua aposentadoria independentemente do INSS ou aqui do Shaka e aqui do Japão então você vê que você pode fazer atos inteligentes usando as informações de mercado de agora e é isso que eu falo é questão de interpretação para você usar essas informações a seu favor por isso que quem tem informação faz dinheiro mesmo quem tem dinheiro se não tiver não tiver informação ela corre risco de perder dinheiro quem tem dúvida do que eu estou falando sobre isso estuda a história do Ike Batista só para você ver o quanto de gente que não foi enganado pelo Ike o quanto de gente que não foi a falência por causa do Ike mas vamos lá a estabilidade de mercado é uma das principais fatores que o Bosch está monitorando de perto para avaliar o momento próximo das novas taxas de aumento de juros eu chuto ainda entre outubro e dezembro desse ano meu pensamento porque também se o Eida ficar especulando muito tempo ele vai como é que fala assim deixar o mercado mais de morno para frio aí as pessoas vão não ficar muito acreditando nele mais então ele não pode deixar isso muito tempo começou a especular meu logo logo eu tenho que agir porque senão a especulação passa a se tornar mentira aí você já sabe se tornou mentira as pessoas não acreditam mais nele ele perde credibilidade de mercado e nesse ponto gestores que perdem credibilidade de mercado eles perdem o que? clientes simples assim o banco não aumentará as taxas enquanto os mercados financeiros estiverem estáveis disse o vice o vice-governador do Bosch o Shinichi Uchida no início de agosto foi o que eu trouxe que fez toda aquela ação que o EDA fez e por terra abaixo depois que o aumento surpresa na taxa do banco em julho causou a maior queda diária no índice de referência Nikkei aquele circuit break do Nikkei 225 desde então o banco se tornou mais cauteloso com sua narrativa de aumento de preço você vê que eles usam bem a palavra narrativa os membros do conselho em discurso recente representaram uma prontidão para aumentar as taxas se as circunstâncias permitirem ao mesmo tempo que enfatizaram que os mercados não se recuperaram a calma sinalizando que os aumentos de custos de empréstimos não serão eminentes então vai levar um certo tempo sim motivado por temores de um impacto econômico negativo o Nikkei caiu temporariamente mais de 2 mil pontos segunda-feira por causa do que? por causa do Ishiba o primeiro dia de negociação após o Ishiba vencer a eleição presidencial do Partido Liberal Democrata e ser como é que só ser impostado como primeiro-ministro os participantes no mercado estão atentos disse Shingo Ide estrategista-chefe das ações do L.A. Research Institute acrescentando que a ansiedade deve continuar até que as políticas econômicas fiquem claras sim a pior porqueira que existe no mercado de ações o que que é? quanto mais nebuloso a coisa é quanto menos clara a coisa é mais gera para vários tipos de interpretações e quanto mais tipos de interpretações possíveis existem mais a margem de erro para as coisas acontece por isso que eu falo que investimentos em renda variável uma boa parte dele é psicológico porque esse tipo de especulação que eles fazem eles mexem com o sentimento da pessoa tem pessoas que não conseguem dormir direito por causa desse tipo de coisa e uma coisa eu vou falar para você se você tiver aporte em mercado de ações renda variável e se você deitar sua cabeça no travesseiro e não conseguir dormir por ansiedade meu muda a sua carteira porque você não é para esse tipo de como é que se fala assim de jogada porque usar o mercado de ações como jogada isso não é tipo de jogada para você e você vai acabar tendo um infarto isso não é bom para a sua saúde então mude sua carteira recomendo eu porque é melhor você poder deitar a cabeça e dormir tranquilamente do que você viver assombrado não viva assombrado por causa de dinheiro pelo amor de Deus principalmente questão de investimentos investimentos era uma coisa para ser boa para você não para trazer um transtorno na sua vida mas continuando aqui o momento não poderia ter sido pior o aumento no imposto planejado por Ishiba sobre a renda de investimentos ocorre depois que o seu antecedor o Kishida tentou reanimar a economia japonesa acelerando uma mudança de poupança para investimentos nesse ponto eu concordo nesse ponto o Kishida ele foi muito inteligente em querer trazer novos horizontes para as pessoas porque muita gente não sabia do mercado de ações mercado de investimentos nem nada então muita gente está começando a se enveredar nesse ponto agora o que é muito louvável e é bacana para caramba isso vai poder proporcionar um futuro muito melhor para as pessoas do que se você viver naquele arroz com feijão normal mas isso é a pessoa ela tem que querer se ela não der o primeiro passo o famoso Radimenoipoli nada muda na vida da pessoa e sair de zonas de conforto é a coisa mais desconfortável que existe para uma pessoa toda mudança de vida gera transtornos gera ansiedade gera uma série de sentimentos ruins mas por que disso? por falta de conhecimento toda a falta de conhecimento toda a entrada em um novo ambiente gera desconforto porque você não está familiarizado com aquilo mas depois que você começa a ficar familiarizado você começa a ter uma ideia geral daquilo ali você começa a ficar mais confortável para você fazer as coisas mas a ideia o que é? o preconceito de você não ter informações daquilo o que leva a desconforto por isso que eu falo para você comece a estudar educação financeira que você vai ter como é que fala assim já informação sobre as coisas da mesma forma que eu fiz além de estudar educação financeira entrei na renda fixa início para ver como é que a banda tocava como é que a coisa funcionava aí na hora que eu fui começando a pegar confiança eu fui mudando aos poucos não fui de uma vez para renda variável aí nisso eu fui ganhando como é que fala assim mais conhecimento fui ganhando mais como é que fugiu a palavra além de conhecimento mais coragem para ir fazendo outros aportes cada vez maiores e hoje eu vejo o quanto eu perdi tempo na renda fixa pela quantidade de ganhos que eu venho que eu venho tirando a renda fixa você vai ganhar depois só de um ano tá porque por exemplo você fez contrato né vai para 2045 então dependendo você vai ter resgate só 2045 um exemplo se você fizer o contrato vai para 2024 no início de 2024 para o final de 2024 foram um ano então você vai ganhar referente aquele um ano uma vez só e o renda variável dependendo da situação você vai ganhar todos os meses então dependendo da situação todos os meses vai cair dinheiro na sua mão para você reaplicar ou para você fazer uma compra pagar uma dívida alguma outra coisa então você vê a diferença então o renda variável ele te dá muito mais flexibilidade para você fazer tomadas de decisões muito mais rápidas para você ganhar dinheiro muito mais rápido do que o renda fixa que ele vai te travar por aquele tempo ali você vai ficar parado naquele tempo não tem o que fazer então são essas diferenças que as pessoas desconhecem que eu tento tirar a dúvida das pessoas aqui com isso então como é que você diz eu vou ficando por aqui mas já deu para você sacar que essa política nova do Ichiba vai ser uma porcaria mas por outro lado se você tiver uma grana e pretender investir aqui no Japão fique atento porque você pode começar a fazer sua pequena fortura com as quedas que o Ichiba vai provocar no mercado de acordo com a matéria aqui então é a hora que dependendo se você tiver dinheiro para fazer aporte para fazer investimentos aqui segura essa grana e aguarde porque pode ser que apareçam movimentos muito bons para você enriquecer aqui no Japão com investimentos mas nisso não deixa para a última hora já vai lá procure uma corretora bacana eu não posso te investir te indicar uma porque eu não faço investimentos no Japão então não conheço corretoras aqui no Japão mas já procure uma bacana procure uma já faça o contrato com a corretora ali procure corretoras que não cobrem taxas de hospedagem grandes taxas de manipulação porque senão você vai perder grana também e já fica não aguardo porque na hora que começar a aparecer toda essa confusão você já está pronto para chegar a abrir seu home broker e fazer eu quero esse 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 e acabou para você começar a fazer sua carteira previdenciária e ficar bonito tá certo e espero que essas informações te ajudem de alguma maneira se você não é inscrito no canal se inscreva no canal clica no sininho e deixa seu like para ajudar o canal se você gostou dessa matéria e mais dor e mais dor e mais dor